E aí meus amigos, aqui quem fala é o Edu, estamos aqui com o Fortnite Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como completar todos os desafios da semana 10 Temporada 2, capítulo 3 do Fortnite Mas antes de mais nada, não se esquece de deixar seu gostei Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal Pra você não perder mais nenhum vídeo que possa te ajudar no Fortnite, beleza? Vamos lá, eu vou te dar algumas dicas de como completar aí os desafios, as missões As tarefas aí da semana 10, temporada 2, capítulo 3 do Fortnite Vamos lá, vamos lá pessoal, desafio número 1 Conserte uma torreta com o maçarico de conserto Esse maçarico aqui, a gente tem que pegar ele e ir pra um local onde tenha torretas Aqui no Clarim tem torretas, estou aqui no Clarim Aqui no Clarim tem torretas Qual outro local que tem torreta, pessoal? Aqui no Santuário também temos torreta Aqui em Condomínio Cânino também temos torreta Temos torretas espalhadas pelo jogo inteiro Aqui em Cruzamento Cremoso também tem E aqui em Colisor aqui também temos Beleza pessoal, temos torretas aí espalhadas pelo jogo inteiro Beleza, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer esse desafio aí Tem player aqui Eita, nóis O cara tá só me cuidando, né? O cara vazou, beleza Show de bola Bom, aqui a gente vem numa torreta Ih, o cara quebrou as torretas daqui, mano Sacanagem, mano Mas que animal, cara Caraca, mano Vamos ver se a gente consegue encontrar outra torreta aqui O cara quebrou tudo com ônibus aqui Tinha um ônibus aqui E o cara acabou quebrando todas as torretas Vamos ver se a gente consegue encontrar outra torreta aqui Aqui, ó Show de bola Tem mais uma torreta aqui, ó Aqui no fundo, ainda bem Mas tinha uma torreta ali na frente, pessoal Beleza? Tem uma ali, ó Na frente O cara quebrou com ônibus ali, beleza? Aqui você vem na torreta aqui E você quebra ela um pouco aqui, ó Você vai ter que quebrar ela um pouco aqui, ó Beleza? Opa, quase quebrei tudo E você vem aqui E conserta ela aqui, ó Aí, ó Aí, ó Show de bola Aí você já vai estar Concluindo o teu desafio aí Beleza, pessoal? Não precisa ser aqui em Clarim Pode ser aqui em Condomínio Conquer Pode ser aqui no Santuário Pode ser aqui no Cruzamento Cremoso Ou também no Coliseu Ou em outro lugar que tenha torretas Beleza, pessoal? Desafio bem tranquilo Bem fácil, bem simples e bem agradável Vamos para o próximo desafio Vamos lá Vamos lá, pessoal Mais um desafio aqui Monte uma barraca em um posto avançado do set Beleza? Eu tô chegando aqui em um posto avançado do set Aqui, ó E vou mostrar pra vocês Como que vocês fazem esse desafio aí De forma fácil e simples aqui, ó Essa barraca aqui, ó Você pode encontrar ela assim Desse jeito aqui Ou você pode encontrar ela armada, beleza? Daí você pega ela, desarma E pode colocar em qualquer posto avançado do set Eu estou aqui nesse posto avançado do set Aqui, ó Você encontra essa barraca com bastante facilidade Aqui na caverna do comando, ó Eu encontrei ela aqui Mas você pode encontrar ela espalhada pelo jogo inteiro Aqui, ó Você vem aqui e pronto Você monta a barraca aqui no posto avançado do set Tem posto avançado do set espalhado pelo jogo inteiro Eu posso deixar pra vocês se vocês querem a localização aí Muito fácil, muito simples Ó, você pode encontrar ela armada Desse jeito aqui, ó Tem barraca armada aqui Aqui perto da linharia Aqui nessas montanhas aqui Tem umas barraca que elas ficam armadas Aqui perto desse local aqui, ó Tem umas aqui que elas ficam armadas Você pode chegar aqui, ó Gerenciar aqui, ó Gerenciar armazenamento Você pode desmontar ela aqui Eu não sei como é que faz Que eu nunca uso isso aqui, ó Pronto Você pode desmontar ela E levar ela embora E trazer e colocar aqui no posto avançado do set Qualquer posto avançado do set Beleza, pessoal? Você desarma ela aqui, ó Ou você traz ela aqui E coloca aí Desafio bem tranquilo Bem fácil e simples Beleza? Vamos para o próximo desafio, então Vamos lá, pessoal Mais um desafio aqui Use uma... Use um spray enquanto desliza Beleza, pessoal? Esse desafio aqui funciona Esse desafio aqui Você vai ter que fazer ele em três etapas A primeira etapa é conseguir o spray, né? Aqui estou aqui no bananinha, né? Banana aqui, ó Nessa localização aqui Você pode vir aqui no banana aqui E comprar Se você quiser fazer esse desafio de forma rápido Ó, a névoa de cura aqui, ó A gente pode comprar ela aqui E pronto A gente comprou ela aqui Se você quiser fazer esse desafio de forma bem rápida Eu recomendo você estar vindo aqui E comprando aqui com o bananinho Beleza? O banana aqui Agora, próxima etapa A gente tem que tomar dano Agora vem a parte difícil aqui Agora a gente tem que tomar dano A gente tem que dar um jeito De tomar dano Pra poder usar É... Pra poder usar o spray deslizando Beleza? Agora a gente tem que deslizar E usar o spray Claro que eu não consigo Porque eu tenho que tomar dano Beleza? Vamos ver se a gente consegue tomar dano aí Vamos lá Bom, pessoal No modo sem construção É bem difícil a gente tomar dano sozinho Se você estiver no modo com construção Você pode... Você pode... Ó, aqui, ó Pronto Aqui a gente tomou dano Aqui no corpo de combustível Se você estiver no modo com construção Eita Explodiu tudo aí, ó Se você estiver no modo com construção Você pode fazer uma rampa E se jogar de uma rampa Aqui, ó Mais dano aqui Toma... Opa Tomou dano até demais Aqui a gente agora vai deslizar E se curar Aqui, ó Show de bola Agora a gente consegue fazer o desafio De forma bem fácil e simples A gente corre Desliza E usa o spray deslizando Beleza? Só você colocar no modo construção Que você consegue construir uma rampa bem alta Tomar dano E usar Nossa, usar isso aqui? Como é que é isso aqui? Névoa de cura Pra mim isso aqui é um spray Mas tudo bem Beleza? Você pode pegar ele aqui Rapidamente aqui No banana aqui E comprar ele Ou você pode encontrar ele Em qualquer lugar do jogo Beleza? Você pode encontrar Tem esse spray espalhado pelo jogo inteiro Mas se caso você quiser fazer O desafio de forma bem rápida Você vai ali Compra Toma dano E usa o spray Beleza? Vamos para o próximo desafio Vamos lá pessoal Mais um desafio aqui Use uma torreta Para causar dano A oponentes Em veículos Esse desafio Aqui ele está bem difícil Aqui ó A gente tem que pegar Uma torreta Que pode ser a do ônibus Aqui ó Aqui ó Show de bola A gente conseguiu fazer Esse desafio de forma bem Rápida e fácil Aqui Eu recomendo você estar vindo Aqui no clarim Ou aqui no colisor Aqui ó No colisor Pode ser a torreta do ônibus Ou pode ser essa torreta Que eu estou usando aqui ó Aqui ó Show de bola Aqui ó Show de bola Então Esse desafio aqui Use uma torreta Para causar dano A oponentes Em um veículo No caso ele está usando O ônibus Aqui ó Show de bola Desafio tranquilo Aí ó Aqui ó Beleza pessoal Desafio bem tranquilo Recomendo você estar vindo Aqui no clarim Onde eu estou Ou aqui no colisor Aqui no colisor também Ou em outros locais Aí que tem torreta Beleza Tem torretas em todo lugar Aqui no condomínio Cânido Também tem Mas um local legal aqui É o clarim Porque tem o ônibus Você pode pegar o ônibus E fazer esse desafio No ônibus É um desafio Que vai demorar um pouco Mais de tempo Vai demorar bastante tempo Aí E você pode estar fazendo Esse desafio aqui Em dupla, trio Ou esquadrão Que vai ser mais fácil Alguém pode pilotar o ônibus E você pode causar dano Com a torreta do ônibus Tem mais esse detalhe aí Beleza? Você consegue fazer De forma mais rápida E mais fácil Mas é um desafio aí Que você tem que esperar A oportunidade de alguém Estar andando Num veículo Para você causar dano nele Então é um desafio mais demorado Então é um desafio mais demorado Beleza? Vamos para o próximo desafio Vamos lá pessoal Mais um desafio Entre em um veículo Num prazo de 10 segundos Até você ter pousado Beleza? Desafio bem tranquilo Fácil e simples Recomendo você estar vindo aqui Nesse local Estamos estacionados aqui Em circuito choque Desafio bem fácil Bem simples aí Pode ser também Um tanque de guerra Ou também pode ser um helicóptero Pode ser qualquer outro veículo Beleza? Desafio bem tranquilo Fácil e simples Entre em um veículo Num prazo de 10 segundos Até você ter pousado Desafio bem fácil E simples Claro que você pode fazer Esse desafio em qualquer outro local Que tenha algum veículo Que tenha um tanque Ou que tenha um helicóptero Beleza? Desafio bem fácil e simples Vamos para o próximo desafio Vamos lá Vamos lá pessoal Mais um desafio Voe no campo de energia Do colisor O colisor É esse negócio aqui Essa torre aqui Que está aparecendo pra vocês aqui Colisor aqui Nesse campo de energia Aqui no centro do mapa Nesse negócio novo Que eles colocaram aqui Então esse desafio aqui A gente tem que voar No campo de energia Dessa torre aqui Dessa torre colisor Alguma coisa assim né Colisor né É um nome bem estranho Aqui ó Você vem aqui E voa aqui No campo de energia Desse colisor Aqui ó Nossa desafio bem tranquilo Bem fácil Bem simples Bem agradável Beleza pessoal Lembrando que eu estou fazendo Esse desafio aqui De forma antecipada Alguma coisinha Sempre pode mudar Alguma palavra Alguma coisa Sempre pode mudar Porque os desafios Eu faço eles De forma antecipada E é tudo em inglês A gente tem que traduzir Para o português Beleza pessoal Desafio bem tranquilo Bem fácil Bem simples Só você voar aqui No campo de energia Eita No campo de energia Aqui do colisor Aqui dessa torre Aqui gigante Beleza Desafio bem fácil E simples Vamos para o próximo Desafio Vamos lá Vamos lá pessoal Mais um desafio Que faça um gesto No alto De um posto avançado Da OI Beleza Desafio bem tranquilo Fácil e simples É só você vir aqui Na caverna do comando Aqui e fazer um gesto Aqui no alto Desse posto avançado Do set Eita Quase que eu caio Aqui Tá cheio de player Aqui Meu Deus do céu Aqui ó Só você vir aqui E fazer um gesto Aqui ó Beleza Você já vai estar Com o desafio Concluído Beleza pessoal Desafio bem tranquilo Fácil e simples Aí Faça um gesto No alto De um posto Avançado Da OI Aqui na caverna Do comando Aqui ó Estamos aqui No alto Da caverna Do comando Aqui Show de bola Desafio bem tranquilo Fácil e simples Vamos para o próximo Desafio Vamos lá Vamos lá pessoal Mais um desafio Aqui Cause dano A oponentes Com a metralhadora leve Essa é a metralhadora A metralhadora leve Aqui pessoal Beleza A gente vai pegar ela aqui E causar dano Aqui a oponentes Com essa Metralhadora leve 500 no total Beleza Aqui ó Metralhadora leve Vamos ver aqui Vamos ver se a gente consegue Achar alguém aqui Ali ó Um guardinho Um guardinho ali Aqui pode ser esse mesmo Eita Nós show de bola Todos aqui Essa metralhadora Essa metralhadora leve Essa metralhadora aqui 500 no total Vamos para o próximo Desafio Vamos lá Vamos lá pessoal Mais um desafio Aqui Destrua barricadas Da Oi Beleza pessoal Recomendo você Tá vindo aqui Nesse local aqui Onde teve a guerra Aqui do lado De torres tortas E do colisor Beleza Você pode destruir Essas barricadas Aqui ó Pode ser essas aqui Tanto faz Essas aqui Ou também pode ser Essas barricadas aqui Tipo um X Aqui Tipo um X Aqui na verdade Beleza Desafio Bem tranquilo Bem fácil Bem simples Só você vir aqui E destruir Barricadas Da Oi Desafio fácil Simples Aqui ó Tem mais uma barricada Aqui ó Show de bola Aqui ó Beleza pessoal Desafio bem fácil Bem simples Bem agradável Tem bastante Barricadas aqui Da Oi Aqui o local Que eu estou né Já falei para vocês Aqui Toda essa área Aqui Claro que você consegue Encontrar em outros locais Também Beleza pessoal De coração Eu espero que eu tenha Te ajudado Espero que você tenha gostado Se eu te ajudei Se você gostou Deixa seu gostei Deixa seu comentário Que ele é muito importante Para mim E obrigado a todos Que assistiram até aqui Valeu pessoal Tamo junto